Fala galera, sejam bem-vindos ao canal oficial da Laude de Reactions. Gente, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Mais um vídeo aqui no canal da Laude e no vídeo de hoje eu vou dar pra vocês a maior notícia que esse canal já deu até hoje, velho. Ó, e não foram poucas notícias, então se prepara, deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal, velho. Eu não sei se vocês lembram, no primeiro vídeo lá do canal, quando eu falei que a gente ia anunciar muita coisa, que a gente tinha alguns objetivos, alguns sonhos. Hoje, um desses sonhos se realiza, velho. Então, muito obrigado pelo apoio de vocês. Fica de olho, notícia incrível sendo anunciada nesse vídeo. Já viu aí, obviamente, o título e a miniatura, né? O que eu tô tentando fazer suspense ainda? Mas tranquilo, são 7h20 da manhã, 7h23 nesse momento. Tenho que pegar um voo agora, vou lá pra São Paulo. Todo mundo da Laude já tá lá, os jogadores lá já tão morando na mesma casa, tem alguns dias. Mas a casa não foi anunciada ainda, então, ó, tô juntando minhas roupas aqui, fazendo minha mala, minha mochila. Vou pra São Paulo, partiu. Deixa o like no vídeo, faz o L nos comentários. Partiu, São Paulo. Aí, galera, chegamos. Estamos com a câmera profissional agora, a minha humilde. Vamos lá, vamos invadir ali, velho. Vamos invadir a quadra. E aí, rapaziada! Vocês estão me vendo aí ou não? Aí, ó, que boleiragem é essa aí? Vai, mano! Vai, mano! Oi, que boleiragem é essa aí, velho! O que é isso? Mão! Cheguei! Dá o tapa! Errou! E aí, mano? Como é que tá? Quanto tempo, velho! Caraca! E aí, aí, aí! Vem direto pra cá. Mano, eu passei aqui na frente, vocês estavam jogando bola, eu falei, não é possível, velho! E a gravação, meu parceiro? Eu tava marcado pra agora? Ah, vim bater aquela bolinha, né, quer dizer? E pega a lenda, mano! Aí, chega aí, galera, chega aí! Ó, encontrei os caras jogando bola ao vivaço. Quem que é o melhor desses quatro aí, admite? Pô, sou eu, né? Não, a pergunta é qual que é o pior, né? O Coringa é o melhor? Sério? Caraca, o Vini admitiu, o Vini foi humilde, o Vini foi humilde. E quem que é o pior? Mano, esse daí tá na disputa ainda. Os outros três tão muito... Esse imóvel tá, tipo, na disputa feia, mano. Vamos botar esse filme aí pro cara ver nós jogando, então. Olha lá, ele até esqueceu a bola. Mano do céu, vamos ver, vamos ver então, tira aí, então, quero ver o que é o melhor. Vai, vamos filmar esse troço aí, velho, deixa aí o bagulho aí. Ó, e depois, e depois, e depois a gente vai lá revelar a casa. Os caras não viram ainda no canal da Loud, então, ó, vai revelar depois. Vamos só ver quem que é o menos pior aqui nesse put. Se liga. Nossa! Galera, tamo partindo pra casa agora, é pertinho aqui, né? Ave Maria. É pertinho, só 500 metros. Não, de boa, 500 metros é de boa, consigo andar. A gente vai chegar lá, é porque, pô, eu vim, acabei de chegar do aeroporto, eu vim direto. Tô de calça jeans, tô de mochila, mas... Bora lá, vamos colar na casa, eu tô muito, eu tô muito, muito, muito ansioso. Vocês não têm noção, mano, vocês não têm noção, eu não vi a casa ainda, velho. A galera de casa deve estar mais ansiosa que eu ainda, então... Vamos embora, vamos chegar na casa, galera. Caraca, mano, eu tava muito feio, papo reto, velho. Eu tava bem... Claro que ele tava com o pé sujo, porra, ele tava jogando futebol agora. Vou acelerar agora, velho, vou acelerar, chega rápido, vai acabar, vamos lá, vamos lá. Meu amigo do céu, velho. Tá zo... Seja bem-vindo à nossa humilde casa, humilde residência. Meu parceiro. Cara, eu não imagina... Nossa, velho, olha o tamanho dessa pilastra, velho. Eu vou mostrar agora pra vocês a casa da Loud, a casa oficial. Deixa eu tão gostando da galera, tamo... Ah, velho. Nossa, vai bater uma saudade, velho. Que é uma mansão foda, né, tropa? Não deixa de ser uma mansão braba, né, velho? Nunca vai deixar de ser, mano. É a maior... Essa daí sempre vai ser a melhor casa. E maior casa, que foi a primeira. Essa casa é a história. A gente sabe a alegria que foi quando a gente chegou e viu essa casa. Caraca, eu tenho... A gente sabe a alegria que foi quando a gente viu essa casa, tá ligado? Entendeu? E a gente só tem a agradecer, né, velho? Agradecer por tudo. E seguinte, mano. No meu canal... A parada que eu tô falando pra vocês que eu tô fazendo o projeto... Eu quero fazer uma história, tipo assim... Igual essa, tá ligado? Uma parada assim, tá ligado? De, tipo... Dos meus amigos a gente crescendo, tipo, junto no meu canal, tá ligado? Entendeu? Eu quero trazer uns personagens, assim... Não personagens, eu quero trazer, tipo, umas pessoas, assim, pro meu canal, tá ligado? Pra, tipo... Sabe? Ter uma história da hora. Vocês entendem? Ah, e eu queria fazer muito isso. Porque, tipo, eu tenho muita saudade dessa... Dessa parada, velho. Salve, Joel. Tamo junto, velho. Vocês vão ver os vlogs que vai sair no meu canal. Vai ser insano. Eu gosto muito de gravar vídeo, né, tropa? Eu gosto muito de gravar. Eu sempre falo. Eu nunca quero parar de gravar palácio. Eu gosto muito. Eu me identifico muito com isso. Valeu, Safira. Valeu, Lobis. Valeu, Laura. Tamo junto. Vamos ver. Tchau. Tchau. Galera, agora é o seguinte. Eu assumi o comando pra falar que hoje eu vou mostrar pra vocês... Hoje não, né? Agora eu vou mostrar pra vocês a parte de fora da nossa casa. A parte de dentro vai ficar pro próximo vídeo. Então, vamos comprar. Aí você não tem credibilidade nenhuma com o chinelinho na mão assim, mano. Eu não queria falar não, tô zoando. Desculpa. Então, bora conhecer a parte de fora da casa. E ele pega o chinelinho, não, velho? É o estilo. É o bolheiro, bolheiro. Aí, por onde a gente vai? Tem como ir por ali pra não entrar na casa? Mano. Tem como ir por ali, ó. Vamos por aqui, vamos por aqui. Vai, Coringa. Faz o suco com a gente aí que eu nunca entrei, velho. Eu não quero ficar perdido. Sigam minhas mãos. Vou te apanhar aqui, o chai, viu? Tá suave, meu parceiro. Tranquilo? Tá tranquilo, tá tranquilo. O cara tava amassando um marmitão ali, ó. Estaciona. Aqui vai ser o nosso estacionamento pra nossos futuros. Peraí, o que é isso aqui? Só entra BMW. Podia ficar... Ah, agora essa é vazia. Só entra BMW. Por que tem o Uno aqui? Tem três aqui? Tem três? Esse aqui é da casa. Esse aqui é a parte de dentro da casa. Ah, é a parte de dentro. Não pode ser revelada. Você tá perguntando pros juntos, pra mostrar só quantos for. Tá dando tipo a volta, pra não revelar mesmo. Você já se perguntou o que tem em um imã, que eu não consigo ver absolutamente nada. Eu sei o que que eu tô entendendo, hein, mano. Lá que tu vai ser dos mortos. Caraca, saudade do Jesus, né? E a piscina, cadê, mano? Vamo lá, vamo lá. Vem comer, vem comer. Vamos ver. Deixa eu ver quem pula. Ô, pega, olha só coisa. Tá meio que em reforma de Índia, tem problema? Não, não, vai. Aqui é vida real, meu parceiro. Tá reformando aí pra melhorar a casa. Então, já aqui a gente já chega na nossa área de churrasqueira. Churrasqueira. A gente tá reformando aí ainda. Vai dizer. Aí, ó, dando uma reformada pra casa ficar mais top do que já é. Tem mais, mais churrasqueira pra ter, né? Fornice. Aqui tem tudo pra fazer isso, ó. Mas tem até o churrasqueiro. Tem até o churrasqueiro. A casa vem completa. O que é isso aqui, mano? O que é isso? Hidromassagem. Hidropiscinagem. Essa cara comeu churrasco na hidromassagem, pô. Mano do céu, cabe 18 pessoas aqui dentro. Cabe 3 squads. Cabe 3 squads. 3 squads full. Isso aí é pra treinar a última safe. Treinar a última safe. Mano do céu. Tá na moral, vamos ver esse carro todo mundo. Entra todo mundo. Bora, bora, vamos ver, vamos ver. E o Vino é muito grande, véi. Ah, ia maldade. Mas não é assim que entra aqui. Esse carro todo mundo e o Vino. Mano, suave. Suave, dá pra montar uma sala personalizada aqui de hora do rush. Cabe 20 pessoas aqui só. Aí, né? Mano, banheiro aqui do lado de fora da casa. Ah, mas tem mais, tem mais. Ah, a piscina ali, velho. Ah, meu Deus do céu, quase caiu. Ó, isso aqui tu só veio aqui no Tick Brody. Ô, louco! Aí, isso aqui é muito ruim, sabe por quê? Porque sempre que você vai tentar pegar a parada, o cara que tá do outro lado, ele já faz assim, velho. Isso aqui é muito tenso, velho. Caraca, que esquina estalvia, troca. Ó, aqui atrás que a gente tirou os azulejos tudo, né? Tá reformando, eu não tinha visto. Já secou? Já secou. Tem sauna aqui também, tá aí? Sauna. Sauna? Aqui, ó, isso é a porta aqui. Tem banheiro igual de festa aqui, velho. Tem banheiro igual de festa. Pera aí, tá zoando. O que que é isso daqui, velho? É um chuveiro. Isso aqui é um chuveiro? É um chuveiro. Ó, liga aí, Pega. E lá na quente aí, tem que pegar. Mano do céu. O que que é isso? E aí, a catarata? Isso aqui é um chuveiro, velho. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem, mano. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Vocês acham esse chuveiro da hora, tropa? Eu não gosto não, assim. Aqui, pra tirar as fotos do blogueiro. Ô, Braddock, vem cá. Ai, pode que eu caí de novo. Aí, pode que eu caí de novo. Vai, fica aqui. O Braddock nunca posta a foto no Instagram, velho. Ele posta uma foto a cada três meses. Fica aqui, a gente vai tirar uma agora e você vai ser obrigado a postar. Vai, faz a pose. Faz a pose. Captura o frame. Legal e bonito. E agora... E não é aquele postão mesmo? Vocês lembram dessa foto do Daddock? ...a parte daqui de fora. Nossa querida piscina. Ai, o mob tá de boa. Essa piscina, pra mim, de todas as casas, eu ainda acho que é a piscina que mais chama atenção. Essa é a da casa dos emuladores, né, tropa? Essa é a da casa dos emuladores. Qual que vocês acham mais bonito ainda? Que é a maior, velho. Tem uma ponte. Tem uma ponte, galera. A ponte tá até a base. Olha aí, cara. Muito louco. Não tem que falar, não, galera. Não tem que falar, não, velho. A casa é muito louco. Pega mais, pega mais. Não tem que falar, não. Eu ouvi falar que tem uma surpresa. Aham. Mano, tô tranquilo. Tem outra parte de Jesus que tá dando spoiler. Vem comigo, vem comigo. E agora? Agora aqui fora eu acho que acabou, mano. É isso aí, galera. Essa foi a parte fora da casa. Tá todo mundo aqui super feliz, porque a casa é muito bonita. E todos nós já vimos a casa por dentro. Vendo do PH. O PH ainda não viu. Tô ansioso, mano. É. Mas... É tão louco, é tão louco igual fora. É tão louco igual fora. Mano, muito melhor, cara. Que? Nossa, velho. Nossa. Tem spoiler. Não viu nada, Pera. Você não viu nada ainda. Não dá spoiler, não. Não dá spoiler, não. Galera, no próximo vídeo, então, se inscreve aí no canal, porque amanhã vai sair o vídeo de dentro da casa, beleza? Então, ó, deixa o like, se inscreve. Vamos embora, mano. Como é que vai ser? Agora eu vou dar aqui nesse spoiler. Vamos lá, vamos ver um pouquinho. Vamos ver um pouquinho. Deve ter alguém em casa, né? Deve ter alguém em casa, tá faltando gente. Tá, tá faltando gente. Tem galera ainda. Oi, de casa! Oi, de casa! Tem alguém aí? Aê, rapaziada aí, ó. Tá aparecendo? Aham. Aê! Caraca, mano. Acabou jogando aí, meu parceiro. Beleza, mano? Aí, ó, só um spoiler. Dá só um spoiler. Já filmou? Já filmou? Então, agora acabou. Agora acabou, mano. Tchau, 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 tchau.